Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe e hoje eu vou trazer um vídeo falando em relação aos boys de rua no The Division 1 em pleno 2022. Vou passar as localizações de todos os boys aqui. Vou passar localização de todos os boys aqui no mapa aqui. Quem tem curiosidade se vai cair confidencial, se vai cair exótico. Aí vou passar pra vocês aí o vídeo explicando, falando e fazendo localizações, beleza? É o melhor farm pra conseguir seus entes confidenciais, seus entes exóticos, você dá pra conseguir farmar os seus entes confidencial. Vocês viram ali que passar os entes NPC ali, esses são a primeira localização do boys aqui, no esconderijo, esperança do outono. Esse farm, ele é de certeza, geralmente sempre vai cair algum índio confidencial, ou pelo menos um índio que tem exótico. Se você as vezes tiver sorte, no começo do jogo, sempre o cara tem que ter sorte. geralmente, geralmente cai, as vezes dois confidencial e um exótico, um confidencial e um exótico, vai depender muito. Vou pra outra localização aqui. Essa é a minha rota que eu gosto muito de fazer. Vocês procurem aí uma rota que vocês acham melhor que pode fazer aí, tudo bem. todo dia farmando aí. Beleza? Outro detalhe, esses boys de ruas são resetados a cada quatro horas. Um exemplo, você começa aí, fazer um farm aí de manhãzinha, se você acordar, aí você já faz. Aí depois, mais tarde, dá pra de tarde, você faz de novo. Quanto mais você conseguir fazer duas vezes ao dia, ou três, é mais fácil você tem mais chance de cair em itens confidenciais aí, para o seu personagem. É aleatório, os loots, certo? As vezes, cai modificador, dois meia e cinco, dois meia e meia, quem tá aí atrás do modificador aí, deu um por cento de chance. Já caiu várias vezes aí comigo aí, meus amigos. É um... cai muito modificador aí. Aí, provavelmente, se conseguir farmar, é aqui. Normal, caiu o amarelo. As vezes, quando é a sorte que você tá, você pode pegar logo do primeiro. Eu já peguei a casa, já. O primeiro boys, igual é que eu não... eu mostrei a vocês. Essa é a localização aqui do outro boys. Beleza, gente. E eu vou pra um apartamento. Você pode ir andando. Você pode ir andando, pode dar viagem rápida, aí fica ao seu critério. Aí, já caiu muito a casa no primeiro boys. Já caiu a... a casa na... no esconderijo da caverna. É um detalhe que eu posso deixar aí, observar aqui. Eu não sei se é impressão minha, se é do jogo. Eu mesmo tô atrás de uma máscara. Não atrás de uma máscara do Predador. É muito difícil ela cair aqui. Mas... Ela cai... Ela tá caindo pra mim. Nesses boys de rua mais build de... Assim, eu acho DPS, né? DPS... Estrela... Aí... As vezes, tá caindo muito matador. Tá caindo muito aleatório. É... Vamos pra próxima localização aqui. É... Vocês podem viajar aqui no acampamento clitor ou... Ou aqui na estação Kerma. É... Eu indico fazer a estação Kerma. Que você vai dar de costa do... A costa do... Do boys. Aí é mais rápido você pegar esse trajeto aqui. Que eu vou mostrar a vocês aí. Antes eu fazia no acampamento clitor. Vamos lá. É... Vocês não pulam esse vídeo. Beleza? Quem tiver assistindo até agora não pulam o vídeo. Que eu vou estar falando e explicando... Os... 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 Eu... Você... Aqui você farmando. Quando o drop o Item. O dropping do Item. É Seu. você não precisa ir da zona say va, pegar. E... Distrair o L tycker e... Es é, se arriscar você perder o... O... Seu Item com Funciones Axeutico. Pra algum play. Na na dizer matar você. Ou... Na hora da extração ele aparecer e cortar a cosa ou matar você. Aí, esse lugar aqui, no mapa aqui fora, é o melhor farm de você fazer aqui. Quanto mais você fazer aqui, ou fazer lá também na ADZ, tem as tarefas diárias também, as tarefas diárias né, que você, é o contrato né, que se chama. Ó o pessoal aqui ó, matei, é, achei ele aqui, vamos matar ele daqui. É nesse trajeto aqui, vocês viram aqui né, nessa rua, quando vocês virarem aqui, ele vai estar aqui o box. Entre amarela, faz parte. Sempre olhando, pras armas, ou, impressador, pente pesado, ou os modificador, quando caem amarelo. É, vocês não façam isso, nem pegar e ver que o item não caiu que você queria, e não ir lá olhar pegar né. Sempre dê uma olhada, que geralmente vem os talentos bons pra, pras armas, é, os pentes vem sempre bom, com chance, e dano, e cadência. Ou, também, também, vocês, vocês tem que estar sempre de olho nesse detalhe aí. É, vim pro esconderijo da caverna. Vim pro esconderijo da caverna. Vamo pro próximo box. Se sobra aqui a escada. Eu não, eu estou assim, passando um vídeo normal, pra vocês verem como é, como é a situação que está tendo aqui nos box de rua. em pleno de 2002, aqui no The Division, certo, mas eu acho que bem antes eu acho que era mais melhor o Faro, mas meio que não é Faro, tanto aqui, tanto na DZ. Pronto, aqui aparece já o outro boy já aqui já, estão vendo né, vamos usar o NPC primeiro, estou usando o agressor, porque eu estava jogando o agressor nos contrato diário falando em confidencial, acabou de cair um agressor, geralmente quando vai cair algum confidencial e aleatório e tem que ter sorte, ele faz um barulho bem diferente quando ele faz um barulho bem diferente do drop quando mata os bichos, é porque caiu confidencial e caiu o joelheiro credo caçador, tá vendo pessoal? joelheiro credo caçador, caiu a pastinha do lado, quer dizer confidencial, certo e é o meu primeiro confidencial, agora o farmando, caiu o modificador de aparelho, 263, ele deve ser muito bom depois eu vou dar uma olhada nele, sem perder tempo, vamos para o próximo boy aqui, você vai viajar aqui no acampamento refúgio Hudson vai ter dois boys aí, um que são os apartamentos que são grandes, esse boy fica tipo numa praçazinha com vários NPCs do lado dele é aqui ó, nessa localização aqui ó, vocês vêem aqui, e vai tá o boy dessa região o outro vai tá mais pro outro lado de cá, que a referência é um caminhão da coca cola aí vocês vão lá tipo uma cerca, vocês vão entrar no bequinho e vira na esquerda lá no final, vocês vão encontrar o outro boy dessa região aqui é, vamos aqui, vocês podem tanto ir por aqui, entrar na direita ali, ou vocês podem entrar por aqui também e aqui vai dar rumo no mesmo lugar aí fica a critério de vocês muito bonito a noite aqui por causa dos pisca aqui iluminado pronto, os NPC vão tá aqui e o boy vai tá ali ó aí vocês fazem a link do primeiro e vocês vão depois matar o seu boy aí, de rua aí eu vou dar uma limpada eu vou dar uma limpada quando você tá jogando a quantidade de NPC aumenta quando você tá em grupo aqui quando eu tô com quatro pessoas jogando em grupo aqui parece minho de NPC é, dropa muito NPC cai um item amarelo é aleatório mesmo qualquer lugar vai cair dois segundos vocês pegam aí pra quebrar se fosse pegar aparelho e aqui aí já corre pro outro boy que eu falei como eu disse é o caminho da coca cola né mas na verdade é esse caminho aí o povo fala mais o caminho da coca cola mas não é é do refrigerante mesmo aqui pode dropar os entes outros que você tá procurando na casa quem tá atrás da casa aí pode cair aqui é a casa é ela cai no seu tempo eu antes eu jogava muito eu jogava apartamento jogava um subterrâneo jogar na zona cega pra cair ela quem tá atrás aí tem que ter paciência pra conseguir o outro boy tá aqui essa é a outra localização o gambézinho então aí vocês tem que ir jogando no seu tempo jogando faça o 100% do jogo concluir missão secundária os encontros o que geralmente é isso pode ocasionar não tenho muita certeza mas foi o meu caso é e você não conseguir é tipo é é como se você tivesse faltando alguma coisa do seu jogo pra completar pra que o o joo entenda que você tenha completado e começa a dropar os itens que você quer é vou passar outra dica aí quem tiver ainda acompanhando o vídeo até aqui quem tá interessado nos boss de rua outra dica que eu posso dar que já aconteceu comigo é por exemplo se algum amigo tá dropando um item exótico é bom aí para tudo o mdr a casa se estiverem feito alguma lendária ou até mesmo boss de rua vocês mandem ele dropar o item se ele não quiser né vocês pegam pra vocês o item exótico é tem probabilidade dele cair mais fácil pra você futuramente nas primeiras vezes nas primeiras vezes ele não vai cair mas quando você tiver só quando estiver jogando em grupo é tem probabilidade de cair pra você esse item exótico que um amigo seu dropou pra você antes você não caia por exemplo não caiu um mdr ou um alejandro e seu amigo dropou um alejandro pra você e era difícil cair pra você aí agora com ele ter dropado pra você na primeira vez ou ir na segunda vez por exemplo você já já tem probabilidade de pegar essa arma de novo bom pessoal depois de ter matado o boss ali de rua vocês vocês seguem aqui esse caminho que a gente vai a pé pra nesse lugar aqui 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 terá outro boss aqui de rua vamo lá vamo lá a gente vai caminhar até lá vocês podem dar viagem rápida pra ficar mais rápido o pessoal o pessoal geralmente vem por aqui pra fazer esse percurso aqui pra catar alguns itens fazer um farmzinho aí de ferramentos peças de aparelho e etc eu só tô mesmo passando a localização pra vocês dos boss de rua como é que tá a situação a localização mas é garantido sempre que ele sempre cai muito confidencial pra mim só tá caindo mais amarelo quando o cara tá com muita sorte mesmo nesse dia de cara tá jogando as vezes ele cai quatro itens mas geralmente eles caem dois caem dois e caem dois e é normal mas quando o cara tá com muita sorte cai quatro coisas né por exemplo as duas normal que são as bestas e cai um confidencial exótico tudo junto aí o cara vamos dizer que teve uma sorte da post também que caiu assim de primeira e também tem que ver se caiu os talentar que ele quer a o índio confidencial que ele quer também parece que vai vim boa geralmente quando cai assim de de primeira aí com os dois índio de uma vez só probabilidade de você só cair esse e pronto você vai fazendo o resto dos boys não vai cair mais o venturo pode até cair um confidencial perdido pronto pronto pessoal aqui é a localização do outro boys como eu falei a gente tava aqui mais ou menos aqui e a gente fez esse percurso aqui beleza vocês marcam que é tipo uma praça enorme eu acho que não caiu eu acho que não caiu eu acho que não caiu eu acho que não vai pegar só pra destruir vou eliminar esses npcs aqui agora pra mostrar a próxima localização do outro boss de rua aqui cuidado eu não consigo dar viagem chata né não esses npc também dropa os itens roxinho que modificador danos elites aí vou ficar ligado também aqui vai ser outra localização aqui do pavilhão daqui do pavilhão vou vir pra cá academia de polícia e o outro boss tá aqui e daqui vou pro posto de controle da zona cega e assim eu vou mostrar a vocês aí a localização dos boys de rua a gente já tá na metade já dos boys de rua se eu não me engano se eu não me engano são 15 15 boys de rua se eu não me engano que o cara mata desses 15 tem que cair pra eliminar algum confidencial né pessoal é como eu falei é como eu falei você pela primeira vez do dia vocês pode só cair um confidencial porque você tá fazendo a a primeira vez do dia na segunda como eu disse quanto mais vocês fazendo melhor mais fácil probabilidade de cair aí vocês tem que fazer mais a quantidade de boss de rua fazer mais com frequência você fazer uma vez hoje depois amanhã ou depois não sei quantos dias como já aconteceu comigo aí vai demorar mais pra cair eu vou iniciar um exodo pra vocês e aqui já é o outro boss aqui quero um esconde de pavilhão amarelo normal outra diga quem tá atrás de uma casa mas garantido vá com algum amigo seu ou as vezes vocês em grupo é vocês irem lá pra um zona de contaminação lá lá tá caindo lá tá caindo lá tá caindo na casa bastante não né senão eu estaria mentindo mas sempre tá caindo sempre tá caindo um ente exótico mas aqui tá atrás de um ente exótico tá dropando muito eu consegui farmar aí depois quando eu consegui a outra localização dos boys é aqui né pessoal nessa rua vou cortar caminhão aqui serve vocês virar de costa e entrar nesse bequinho aqui como eu estava falando lá lá na é é eu jogando com os parceiros aí é caiu mdr caiu depois a damasco é sempre esses lugares é quem tá aqui completando querendo completar o brasão daqui do do the division esses brasão aqui ainda falta eu completar ainda vocês conseguem lá também farmando exótico pronto pessoal aqui é a outra localização aqui do outro boys vocês vem pro ali como descer no meio vai descer pra aqui e aqui já é de cara ao contrário vocês pegar e arrodear pela aquela rua de lá vocês vão dar de cara com eles aí é só eliminar aqui o boys esse meu agressor to clicando os modificadores dano elites 112 pra arma de fogo o meu tá mais pra vigor punho pequeno vermelho é sempre bom dar uma olhadinha nele geralmente esses punhos vem bom e o próximo é aqui na dezembro da viagem rápida pra não perder tempo depois de tentar entrar aqui no poste de controle 3D vocês vão sair por aqui vocês podem seguir direto essa localização aqui nesse poste de controle da zona cega vocês vão direto certo mais a frente vai ter um caminhão ali não esse, o outro um tipo um caminhão uma barricadinha aí os os NPCs e os boys vão estar tudo daqui aí já dão mais mais vocês já vão e o boys já tá aqui no lado o 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